Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é o que é o ronco, por que o ronco, qual é a causa do ronco, qual é a fisiologia do ronco, fisiopatologia do ronco, né? É uma obstrução. Então o ronco nada mais é do que uma obstrução entre o nariz e a boca e o pulmão. O trajeto que o ar faz, ele encontra alguma coisa que estreita, aquela passagem de ar, e aquilo quando balança faz barulho. É que nem se encher uma bexiga, quando você soltar a bexiga você puxa a ponta, que ela vai começar a subir ar. Sim. Porque tem uma pressão de ar, vai passar por uma região mais estreita e aquilo vai fazer barulho. Então quem ronca tem uma obstrução nessa passagem de ar. Mas o que está causando essa obstrução? Ah, o que está causando a obstrução pode ser aumento de peso, pode ser alteração anatômica, pode ser que a amígdala está grande, pode ser que o nariz está obstruído, pode ser uma alteração esquelética, que era o meu foco lá atrás. E aí eu comecei a ver que o seguinte, as pessoas que buscavam o tratamento para o ronco, eles não sabiam por que eles roncavam. Ele não tinha uma visão clara do que ele roncava. E aí aconteceu uma coisa que acontece até hoje, que é, na minha opinião, muito triste no final das contas. Mas que assim, você ronca, você busca um profissional. Muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, mas muitas vezes o profissional, ele tem uma visão do seu problema parcial. O que eu quero dizer? Em vez de ele entender o que está acontecendo e como você pode resolver o problema, ele tenta ver se o tratamento que ele domina funciona para você. Então, você vai num neodologista, que trabalha com CEPAP, ele vai tentar ver se o CEPAP vai resolver o seu problema. Você vai num otorrinolaringologista, que faz cirurgia, ele vai tentar ver se a cirurgia dele resolve o seu problema. Você vai no dentista, ele vai ver se o apadial intraoral resolve o seu problema. Aí no bucomaxílio, ele vai ver se a cirurgia esquelética resolve o seu problema. E o foco, na minha opinião, tem que ser outro. Você tem que fazer o inverso, tem que entender o que está causando, qual é o motivo do problema em si, para eu indicar o tratamento que tem a chance maior de resolver ele, né? Entendi. Então, senão eu vou falar assim, vamos operar a garganta, mas o problema está no nariz, eu vou fazer uma cirurgia que não vai resolver e é uma cirurgia, no fim das contas. Exato. E isso acontece, eu diria, com a imensa maioria dos pacientes que buscam hoje. Então, algumas pessoas buscam tratamento e têm sucesso, é meio que uma roleta. Se ele caiu no profissional que tem um tratamento, quer o tratamento melhor para o caso dele, ele tem sucesso. Mas se ele caiu num profissional que tem um tratamento que não era o melhor tratamento indicado para ele, ele muitas vezes pode ficar dando cabeçada e não conseguir resolver o problema, né? E o que eu falo que é triste disso é que na prática, se você diagnosticar direitinho, ou seja, diagnosticar e investigar, se eu investigar o problema direito, se eu entender o que está acontecendo, e se eu conseguir focar na origem do problema, a imensa maioria dos casos se resolve. Para de roncar. Para de roncar. Então, o ronco tem cura, digamos assim. Totalmente. Assim, 100% não existe medicina, né? Porque às vezes você tem algumas alterações inexplicáveis. Sim. Mas eu diria que a imensa maioria dos casos tem cura. Inclusive, tem muitos casamentos destruídos por causa de ronco, né? Tem. Tem. Isso são dados que existem? Que o número X de casamentos ou... Tem algum estudo? Então, tem uma matéria, na verdade, que... Porque isso foge um pouco do estudo científico, né? Sim. Entre envolve relacionamento e tal. Até tem aqueles estudos populacionais mais amplos, mas nunca vi nenhum nessa direção. Mas tem uma matéria de uma revista britânica, se eu não me engano, que ela apontou que o ronco é a terceira causa de divórcio. Caraca. Só perde para a dificuldade financeira e para a infidelidade. Nossa. Está mais fácil resolver o ronco. É. Não, porque assim, todo mundo acho que tem uma história de alguém que conhece alguém. Eu estava... Quando eu falei que você vinha aqui, o pessoal já começou a contar as histórias. Não, porque o meu sogro, o Paulo aqui, né? Não, porque o meu sogro, ele... Não lembro nem o exemplo que ele usou. Todo mundo tem alguma história. E, cara, o sono ser afetado é uma dor muito grande, né? Porque você... Imagina, você dorme do lado de alguém que ronca, você não consegue dormir. No outro dia, você está podre. E você não vai conseguir trabalhar. E à noite, você não vai conseguir dormir de novo. E a dor principal é o cara dormir primeiro ainda que você, né? É. E tem duas vertentes disso. Porque, assim, muitas pessoas que roncam, elas têm um posicionamento que, assim... Ah, pra mim, eu durmo bem. É, tem isso. Eu durmo tranquilo. Problema é quem dorme do meu lado, que não consegue dormir, etc e tal. Isso é verdade até um determinado ponto. Porque, quando você vai investigar isso direito, claro, quem dorme do lado de alguém que ronca vai ter o incômodo do barulho, não consegue dormir e tal. Mas quando isso persiste, o que as pessoas fazem? Elas se separam de quarto. Então, não necessariamente elas se divorciam, mas elas dividem o quarto. Então, ah, você dorme aí, eu durmo aqui. E aí, o problema social, não que ele foi resolvido, porque você não casa pra separar de quarto, mas você remediou, né? Tudo bem, a gente acostumou, então dorme cada um no seu quarto, tá tudo bem. Isso não é um problema. Só que, com o passar do tempo, a pessoa que ronca, que, a princípio, não, eu não sinto nada, na verdade, ele também dorme mal. Porque, à medida que ele vai roncando, o cérebro dele vai despertando. Ele começa a ter o que a gente chama de micro-despertares. E a qualidade de sono dele começa a cair. E quem ronca, muito provavelmente, no longo prazo, vai desenvolver apneia, que é um outro problema. E aí, ele começa a ter uma qualidade de sono ruim. Então, quando você pega uma pessoa que ronca há muito tempo, que você fala com ela, você fala assim, ah, mas o que você sente? Não, eu não tenho problema nenhum. É fulano que tá comigo que reclama, eu tô vindo pro cá por causa disso. Aí, quando você fala, tá bom. Aí, quando você vai falar as próximas perguntas, mas você tá assistindo televisão, você pega no sono? Ah, pego. Você tá sentado, lendo um livro. Ah, não, eu durmo. Ah, mas você tem disposição? Não, não, sabe, eu tô muito cansado e tal. Então, na verdade, ele atribui as consequências disso a outras coisas, que não é o ronco. E que, quando você vai investigar, no final, é que o cara dorme mal porque ele ronca e que ele tem outros problemas associados. Então, o cara que acha assim, não, eu não tenho problema nenhum. Eu ronco, mas eu durmo que é uma maravilha. Esse cara tem com certeza, com certeza não, mas muito provavelmente, outras coisas que ele tá sofrendo, que ele não atribui ao problema, mas que o problema tá no ronco. Então, é literalmente o ronco. Ah, antes, cara, eu comecei antes, já foi direto pro ronco. Esse é o Verdadecast, o podcast da verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas estamos aqui em busca dela. Então, faltou a introdução aqui. Já se inscreve no canal, se você quer verdades que vão te ajudar a evoluir em todas as áreas. E a questão do ronco é fundamental, porque, cara, claramente o ronco afeta a energia que o cara vai ter no dia. Com certeza. Então, ele vai trabalhar com menos produtividade, menos energia, menos foco. E eu sei também que tá associado a algumas outras coisas que podem causar alguns malefícios na vida de um homem, né? Não sei, acho que foi você que me falou isso, a questão até de sexual. Sim. A impotência sexual é uma das causas da impotência sexual, tá atrelado ao ronco e apneia de sono. E o grande problema disso é que quando a pessoa tá não tendo a performance que ela pensa, ela começa a pensar em outras coisas, né? Ah, é porque eu tô casado há 20 anos, ah, porque eu tô um pouco acima do meu peso, ah, porque minha testosterona tá baixa. É, acho que até você falou de formas naturais de levar testosterona, mas a pessoa associa isso, o que tudo é verdade. Só que uma das causas bem relevante disso é uma noite mal dormida. É você roncar, ter uma apneia de sono, não oxigenar direito durante a noite, e aí você começa a entrar num ciclo vicioso que te causa uma impotência. E aí o grande problema disso é que você resolve todo o resto e não resolve o problema da impotência porque a origem não tá ali, não tá na testosterona, não tá nas outras coisas que você pensava. E como é que é isso na prática, assim, beleza, eu ronco, o que que acontece à noite que altera o meu corpo, como é que funciona esse processo, assim, de alteração? O problema do ronco e apneia dá pra gente associar muito com o quadro de obesidade. Tem uma relação direta, obesidade com ronco e apneia, mas o que eu tô dizendo não é exatamente isso. Quando você tá acima do seu peso, tem uma escala que você tá acima do peso, né? Então eu tô no meu peso normal, eu tenho o índice de massa corporal, que é uma relação do meu peso com a minha altura, eu faço uma continha lá do peso com a altura, e falo, bom, o teu peso ideal é até tantos quilos. A partir daqui você tá acima do peso. E aí você tem uma escala. Quando você tá com o índice de massa corporal de 20 a 30, de 25 a 30, é o que a gente chama de sobrepeso. E mais do que 30 é uma obesidade. E a obesidade tem três estágios. O estágio é a obesidade 1, 2 e 3. Então a obesidade 3 é a obesidade mórbida. Então de 30 a 35 é a obesidade 1, de 35 a 40 é a obesidade 2 e mais do que 40 é a obesidade 3. Grau 3. O ronco, ele tem a mesma lógica, né? Vamos pensar que a pessoa que não ronca é a pessoa normal. Aí você tem a pessoa que ronca, mas que não tem apneia. Assim como na obesidade é o cara que tem o sobrepeso. Então ele tá acima do peso, mas ele ainda não é obeso. Então é aquele cara que ronca, mas ele não tem apneia. Essa pessoa tem muitos problemas? Nem tantos. Ela já começa a não ter uma qualidade de sono tão boa, ela já não dorme tão bem, mas ela não tem tantos efeitos no dia a dia. Então ela não tá tão cansada, ela não tá tão indisposta, ela não tá tão irritada, ela não tá com dificuldade de concentração, ela não tem tantos efeitos. Quando ela vai passando mais pra frente da doença, ou seja, quando essa doença vai evoluindo, aí ela começa a ter a doença apneia do sono. E a apneia do sono, assim como a obesidade, tem 3 graus. Leve, modelada e grave. Caraca. Aí a obesidade grau 1 tem poucos problemas. A apneia leve tem poucos problemas. A apneia grave já vai ter mais problemas. Então é uma escala evolutiva. O grande problema é que assim, eu sempre digo o seguinte, se você hoje, então você tem lá 40 anos de idade e você ronca e você ainda não tem apneia do sono, por exemplo. A doença ronca e apneia do sono, ela é evolutiva de uma forma negativa até os 60 anos. Então se você não mudar o peso, você não engordou, você está exatamente no mesmo shape que você tem ali por 20 anos. Com 60 anos você vai estar pior do que com 40. Entendi. Porque o envelhecimento vai fazer com que a doença piore. Então não importa se você ganhou peso, se você não ganhou peso e tal. A evolução etária, ou seja, o envelhecimento, tanto do homem quanto da mulher, faz com que aos 60 ele esteja pior do que aos 40. Então aquela pessoa que ronca aos 40 mas não tem apneia, muito provavelmente aos 60 ela vai ter, se ela não fizer nada. Então o ronco, ele precede a apneia. Basicamente. Geralmente é essa curva, o cara começa a roncar, aí ele não cuida disso, aí vai piorando, vai piorando, vai piorando até que... Essa não é a verdade absoluta, mas é uma forma que a gente vê acontecer dessa forma muitas vezes, tá? Por que não é uma verdade absoluta? Porque tem pessoas que começam roncando com apneia e já tem um problema mais anatômico ali, então ele não passou por esse estágio de roncar sem apneia. Entendi. O problema dele já veio com apneia, entendeu? Então não necessariamente ele tem toda essa evolução, mas a verdade é, a partir do momento que ele tem o problema, o problema tende a evoluir mesmo que a causa em si, vamos dizer que ele ronca porque ele tá acima do peso, porque ele tá obeso. E vamos dizer que ele não ganha mais peso, ele só se mantém daquela forma, então ele se mantém exatamente estático em relação à causa. O envelhecimento vai fazer com que ele ronque, com que ele tenha um problema mais grave. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.